Muitos problemas dos nossos pacientes nós podemos resolver com um bom diálogo. Às vezes a busca excessiva na farmácia por substâncias como pomadas utilizadas para aftas, existe ali um gatilho. Podem ser substâncias com pH muito baixo, condimentadas, aquelas que facilitam também a produção excessiva de ácido e, portanto, o suco gássico produzido em excesso pode culminar com estomatites. Mas também faça um alerta sobre o uso de cremes dentais, abrasivos, aqueles que contêm os chamados clareadores ricos em bicarbonato. Esses podem ser gatilhos para a formação de novas estomatites e o uso, então, desenfreado de corticoides como a triansinolona. Nesse caso, o que seria ideal? Utilizar os corticoides para ficar inibindo a resposta inflamatória ou evitar o agente causador? Pense nisso, evite o uso excessivo de cremes dentais abrasivos como o bicarbonato de sódio. Isso também faz parte do papel do farmacêutico nas farmácias.